Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo com você. E o legal de hoje, nós vamos trazer um tema magnífico, benefícios do alongamento. Sim, o alongamento reduz o risco de lesões, corrige a postura, alivia a tensão e as dores. O alongamento mantém os músculos maleáveis, facilita a mobilidade e faz com que a transição da inatividade para atividade seja realizada sem sobrecarga do corpo. É muito importante alongar-se antes e principalmente depois do exercício físico, para proteger o corpo das lesões. Alonga-se quando os músculos estão aquecidos, é o momento ideal para ampliar os movimentos. Por exemplo, se os músculos dos ombros estão comprimidos, suas costas podem ficar arqueadas. Músculos abdominais enfraquecidos causam dor na lombar, pois a coluna tende a sobrecarregar-se e compensar na ausência da superação da região abdominal. Alonga-se, corrige a postura e fortalece os músculos de forma equilibrada, atuando nos dois lados do corpo. Legal pessoal? Então vamos alongar comigo. Então vem! Olá pessoal! Então viemos aqui para quê? Para exercitar. Então vamos para a prática. Primeiro exercício. Afasta as duas pernas, flexiona somente um joelho apontando para o lado. Importante que nesse movimento vocês corrijam os dois pés voltados para a frente. Certinho? Então flexiona o joelho, mantém a extensão da outra perna. E aqui a gente vai fazer uma flexão maior do joelho. Coloca o cotovelo lá na direção da coxa, afasta o braço para cima e segura. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vamos trocar de lado. Flexiona a outra perna, apontada a ponta do pé para fora, estende o joelho, apoia o braço, estende o braço em cima, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ótimo! Muito bem! Mantenha as duas pernas afastadas, sem flexionar agora. Combinado? E a gente vai inclinar o tronco, fazendo a flexão do quadril. Nesse momento a gente vai afastar os braços. Vou ficar de lado para ficar mais fácil. Vou flexionar, estender os braços e vou descer até o chão. E foi! Vai no limite onde você conseguir. E toca um, afastou. E toca dois, afastou. E toca três, afastou. E toca quatro, e vai ficar. Segura um, e dois. Vai no seu limite, onde você conseguir. Mantenha os joelhos estendidos e a ponta do pé voltado para baixo. Ok? E subiu, e de novo. E um, afastou. E dois, joelho estendido. E três, mais uma vez. E quatro, a última. Segurou, ficou. Um, na sua condição, com a extensão do joelho. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E subiu, vai até em cima. Ótimo! Próximo exercício. Flexiona o joelho de base. O outro pé também vai manter a extensão. A perna é estendida. Abdômen contraído. E a gente vai com essa mão lá na direção do chão. E a outra lá para o teto. Olha lá para cima. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E voltou. Vamos lá para o outro lado. Desceu. Segura. Um, olha lá para a mão. Olha lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E voltou. Muito bem. Legal. Nesse momento, a gente vai fazer a flexão dos dois joelhos. A gente vai flexionar, tocar até embaixo e vai estender colocando a mão na cintura. Joinha? Vou ficar de lado para ficar mais fácil. Então, a gente foi lá. Flexiona o joelho. Toca no chão. Sobe, mão na cintura. Vai até o chão. Flexiona o joelho. Volta na cintura. De novo, três. Mão na cintura. De novo, quatro. Mão na cintura. De novo, cinco. Mão na cintura. De novo, seis. Mão na cintura. De novo, sete. Só mais três. Desce um. Só mais dois. Desce dois. Vai para o último. Segura e ficou. Muito bem. Rotaciona o quadril girando para um lado. Isso. E agora para o outro lado. Fazendo movimentação circular bem grande. Agora vamos ampliar esse círculo. Solta os braços e movimenta circulando grande. De um lado. Agora para o outro. Grande. Joga o quadril lá atrás, na frente dos lados. E faz um círculo bem grandão. Ok? Joinha. Legal. Aproveitando agora os braços. Parte superior. Braço na frente do corpo. Segura o cotovelo. Pressiona abraçando o braço. Segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. O mesmo braço eu vou levar lá atrás. E isso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos trocar. O braço na frente. Segura o cotovelo. Pressiona sobre o corpo. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos lá para trás. Segura no cotovelo e leva. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Afastou. Muito bem. Agora a gente vai alongar a região do peitoral e dos ombros. Segura nos dois cotovelos. Vamos encaixar os braços entre as orelhas. E a gente vai subir até no alto e segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Afastou. Muito bem. Legal. Vamos rotacionar, girando os ombros para trás. Circulando. Isso. Fazendo uma bolinha lateral. Imaginem que nós estamos desenhando uma bolinha aqui lateral com os ombros. Muito bem. Agora inverte para frente. É importante que vocês estejam sempre com o abdômen contraído e com a postura reta. Isso. Girando os ombros. Só mais um. E o último. Legal. Afasta os braços. E agora a gente vai fazer uma compensação lateral. Flexionando, empurrando. Imagina que tem uma parede aqui. E vou lá para o outro lado, empurrando a parede para o outro lado. E foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Braço lá na nuca. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mão na cintura. E dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem. A mão lá embaixo. Um. Dois. Três. Toca no joelho. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vai no chão. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Legal. Vamos lá então para o pescoço. A gente vai colocar o braço por cima. Segura. Do lado. Próximo da orelha. E puxa a cabeça lateral. Segura. Lembra de manter o abdômen contraído. E a postura reta. Isso. Mantém segurando. E vamos inverter o lado. Trocou. Isso. Segura lá próximo da orelha. E puxa a cabeça lateral. Segura mais um pouquinho. Isso. Mantém a postura reta. E sente alongar todo o pescoço. Só mais um pouquinho. E jóia. Agora a gente vai estar fazendo exercício de olhar para cima e olhar para baixo. Então a gente vai ter um olhar lá na cicatriz umbilical. Ok? Então vamos. Olhou para cima. Queixo. Olha para baixo. Olha para cima. Para baixo. De novo. Mais uma vez. Para baixo. Para cima. A última. Muito bem. Legal. Agora é só apontar o queixo em cima dos ombros. E a gente foi. E de um lado para o outro. De um lado para o outro. Mais uma vez. Continua. Sequência de duas vezes. Uma. Isso. A última. E deu. Muito bem. Legal. Para nós concluirmos o nosso alongamento. E deixar os músculos bem aquecidos. A gente vai elevar a perna até em cima. Se caso vocês precisarem apoiar numa cadeira. Apoiar na parede. No sofá. Fica à vontade. A gente vai elevar a perna até em cima. Segura lá próximo do joelho. Isso. Mantenha a pressão da coxa em direção ao seu abdômen. Muito bem. Só mais um pouquinho. Isso. Olha o equilíbrio. Não caia. E vamos trocar de perna. Foi. Inverteu a perna. Subiu. Pressiona a coxa em direção ao seu abdômen. Mantenha o equilíbrio. Só mais um pouquinho. Isso. Segura. Postura reta. E desceu. Para relaxar, a gente vai jogar o braço de um lado para o outro. Isso. Agora joga os braços para cima. Isso. Lá no alto. Joga os braços para baixo. Soltando. Legal. Muito bem. A nossa aula de hoje, o nosso quadro foi alongamento e seus benefícios que nós falamos. É isso aí. Pessoal, para funcionar muito bem esse nosso quadro e conseguir levar para mais pessoas, o legal é vocês compartilharem. Se vocês estão aí na rede social, YouTube, Facebook, compartilha com os amigos. Quanto mais gente assistir, mais facilidade da gente levar isso para as pessoas que estão hoje em casa sem exercitar. Certinho? Eu sou o André Sastre e estou no quadro Mexa-se com o André Sastre. Muito obrigado e até mais. Você assistiu? Mexa-se com o André Sastre. Oferecimento Restaurante Greenville. E aí E aí